Você que aprecia uma decoração em grande estilo, tem que conhecer, se ainda não conhece, Global Solutions. Olha, essa loja é simplesmente incrível. Tenho certeza que você vai adorar todos os produtos que eles têm aqui à pronta entrega. Produtos diferenciados com muita qualidade, beleza, pra você deixar a sua casa mais aconchegante, moderna. Aliás, em um dos ambientes da sua casa tem que ter papel de parede. Aqui tem diversos modelos, né, Shaili? São mais de 30 mil modelos de papel. Esses books que estão aqui, de 950 ao rolo, por 350 em 10 vezes sem juros. E ainda pra cliente up tour, 10% de desconto pra parcelar em 6 vezes. Que bacana, mas é importante que você traga a medida da sua parede. A altura pela largura, porque daí eles já conseguem fazer um orçamento na hora. Conseguimos fazer um orçamento na hora. Tá fácil. E além disso, Mônica, a gente tem book a partir de 160 reais o rolo. Olha, que bom. Então é muito barato pro cliente fazer um ambiente na casa. Isso, uma decoração fantástica, não é? Aproveita aqui na Francisco Rocha. 643. Telefone também. 3774797. Essa é a Global Solutions, eu tenho certeza que você vai adorar. Vem.